O futuro nas galerias do plenário da Assembleia Legislativa do Paraná. São estudantes e professores que participam do projeto Geração Atitude e que vieram conhecer a Casa de Leis no encerramento do projeto. Com o Geração Atitude, estudantes de várias regiões do Estado participam de uma agenda educativa. São gincanas, palestras, visitas aos poderes e ainda a oportunidade de criar projetos de lei. O Rafael e a professora Leonice são do município de Manuel Ribas e vieram conhecer a Assembleia durante as atividades. Para eles, uma experiência única. Nossa, desde o momento que nós cheguemos aqui, fomos bem tratados, bem recebidos por todos. Conhecemos todos os prédios aqui da Esplanada. Foi muito bom mesmo. Vocês não são aqui da capital. Como que é para vocês que vêm de outra cidade conhecer aqui a capital, poder conhecer os poderes? É uma experiência única, né? Pois na nossa cidade do interior é algo muito longe da nossa realidade. Foi um momento único, onde os alunos puderam conhecer toda a estrutura, o funcionamento e acompanhar uma parte da sessão plenária da Câmara. Foi muito interessante para eles, que nunca tinham vivenciado e a gente também. Um ato de cidadania completo. O que eles viram, na teoria, eles puderam participar aqui na prática. Foram mais de 200 trabalhos inscritos. 25 deles foram selecionados. E foi aqui no Legislativo que os estudantes tiveram os trabalhos reconhecidos. O vencedor desta edição foi o aluno Douglas Froilich, de União da Vitória. Ele apresentou o projeto que institui o Dia de Prevenção e Combate ao Bullying nas escolas do Paraná. O encerramento das atividades foi no Auditório Legislativo. Alunos e professores apresentaram suas ideias de projetos e receberam certificados, que foram entregues pela diretora de comunicação da casa, Kátia Chagas, e pelo diretor legislativo, Diliard Alessi. Eles participaram ainda de um bate-papo com Kátia e Diliard, e puderam tirar dúvidas sobre o processo legislativo. Para mim foi incrível saber que a gente teve o privilégio de vir para Curitiba, de conhecer todos os palácios. A gente até conseguiu se encontrar com o governador. É uma coisa assim, é um prestígio muito grande saber que os jovens estão tendo essa oportunidade de participação aqui na Assembleia. Esse projeto vem dar uma ajuda muito grande, um respaldo muito grande para nós, professores, que já trabalhamos esses temas em sala de aula. Porque a gente discute esses temas, desde a formação filosófica dessas ideias, dos três poderes, por exemplo, do nosso Estado Democrático, da República. E a gente tem uma dificuldade, muitas vezes, de trabalhar com aluno, porque a gente discute política no sentido correto da palavra, do significado. Mas em função de um conceito negativo na sociedade, é difícil os alunos se interessarem, às vezes, por essas discussões. Então, quando nós temos um projeto que vem do Ministério Público, da Assembleia, esse apoio amplo, para nós é muito bom e o aluno vai se sentir mais motivado para participar.